EU ESTAVA CAMINHANDO, FAZENDO A MINHA CAMINHADA COMO EU FAÇO TODAS AS MANHÃS, E POR ALGUMA RAZÃO NESSE DÍA EU ESTAVA SENTINDO QUE O DIABO TENTAVA ENCHER A MINHA MENTE DE PENSAMENTOS CRÍTICOS E CONDENADORES SOBRE ALGUMAS PESSOAS. EU VOU TE DIZER ALGO SOBRE ISSO DAQUI A POUCO, PORQUE MUITAS VEZES NOS SENTIMOS CULPADOS SE NOS SENTIMOS TENTADOS, E EU QUERO LE DIZER QUE A TENTAÇÃO NÃO É PECADO. A TENTAÇÃO É TENTAÇÃO, E É UMA BOA COISA SE VOCÊ CONSEGUIR RESISTIR A ESSA TENTAÇÃO, E NÃO IMPORTA COMO VOCÊ SE SINTA CONTINUAR SEGUINDO A DEUS. E EU TIVE QUE DIZER TRÊS VEZES QUE ESSES PENSAMENTOS VIERAM E EU DISSE ASSIM BEM ALTO, NA MINHA VIZIANÇA, CALHA A BOCA, DIABO. ANDEI UM POUCO MAIS E VI OUTRO PENSAMENTO, CALHA A BOCA, DIABO. DEPOIS DA TERCEIRA VEZ, CHEGO A UM PONTO ONDE EU NÃO IRIA ME CALAR SE ELE NÃO SE CALARSE, VOCÊ RESPONDE AO DIABO. JESUS RESPONDEU, AFASTA-TE DE MIM, SATANÁS. VOCÊ ESTÁ NO MEU CAMINHO. VOCÊ É UM OBSTÁCULO PARA MIM. CALHA-SE, DIABO. ELE PODERIA MUITO BEM TER DITO ISSO PORQUE É EXATAMENTE O QUE ELE QUIS DIZER. VAMOS LÁ, ALGUNS DE VOCÊS NUNCA FIZERAM ISSO NEM UMA VEZ NA VIDA. VOCÊ OUVIU O DIABO DIARIAMENTE E COMPROU SUAS MENTIRAS E ACREDITOU EM TUDO O QUE ELE DISSE SOBRE VOCÊ. BEM, NÃO VENHA PARA A IGREJA E CANTE COM TODOS. BUSCALHE A BOCA DE DIABO SE VOCÊ NÃO VAI PARA CASA FAZER ISSO. ALEGUNO